E falando em carnaval, a gente tem curiosidade sobre o carnaval, viu gente? Tem curiosidade sobre o carnaval. E a Marina trouxe aí curiosidade sobre o... Deixa eu te contar? Solta aí. Bom dia, Stefani, a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Como é o carnaval pelo mundo? O Brasil pode ter o maior carnaval do mundo, mas não é o único. No Reino Unido, por exemplo, acontece o Pancake Day, que mistura tradições religiosas com festividades, incluindo a corrida de panquecas. Já nos Estados Unidos, a festa ganha outro nome, Mar de Graz ou Terça Gorda. Apesar da festa ser comemorada em vários estados, nada se compara ao carnaval de Norvo Leans. Na festança, desfilam nas ruas mais de 50 associações, com carros alegóricos enormes e criativos. Já na Alemanha, a festa mais tradicional acontece em Bonn, onde as pessoas se fantasiam e saem em blocos organizados. O uso de máscaras tem um motivo, esconder os rostos do suposto diabo solto durante o carnaval, seguindo uma lenda carnavalesca. E você sabia que um dos carnavais mais famosos do mundo é o de Veneza na Itália? Com bailes e fantasias sofisticados, ele dá um show. O pessoal lá é só o luxo. Bem, nesse vídeo não cabem todos os carnavais do mundo, mas uma coisa é comum entre eles, a alegria e o samba. Opa, espera aí, que esse último é só do Brasil mesmo. E você aí de casa, já sabia como é o carnaval nos outros países? Se quiser saber uma curiosidade ou conhecer alguma que queira compartilhar, envia aqui pra gente lá no Instagram do Bom Demais, que toda semana eu vou trazer pra vocês. Tá aí, gente! Viram aí? Adoro! Carnaval, gente, carnaval é folia no mundo inteiro. Só que como característica principal é o Brasil mesmo que a gente tem aqui como essa referência. Que que é o Brasil mesmo que o Brasil mesmo que a gente tem aqui, E aí